Deputada Noêmia Siqueira, a tua preocupação nem é o Parlamento Nacional. O Enrira, ao debate urgência, com a nova polêmica coronavírus, com o Ministro da Saúde Interina, Ministro de Negócios Transeiro, no Cooperação, Dionísio Babo, no Ministro de Defesa, no Segurança, Filomino Paissão. Representante povo, me informa, presidente da autoridade, Reladete Adili, Banheira, Secretaria Regionais, no Direção Sira, a tua reta despacho carta, tem que haruka mais Adili, processo nebicleor. A minha presidente da autoridade, né, neheleia Adili, Há, no sáma que nem é bele, há, a preparação, a tua reta, situação emergência, nem bem, mas agora acontece. Sim, irá, irá semana, que é fiscalização, nem bem, mas, há, ou se, comissão, zigue, comissão, efe, bá, irá, né, bá, mas, meu senhor presidente da autoridade, minha irmã Dili, preocupação, rônia, né, se acontece, se voa truma, rôla, tem no ecuci, né, tu sai saída, agora. E aí, o ecuci, não se é preocupação, mas, rôs secretários regionais, rônei, mas, rôs direção, rônei, Sira, precisa, atu, reta despacho, rôdebele, rôdebele, continua, rô, atendimento público, bá, pô, vio, recuci, mas, B, Sira, tem que ir, semana, rua, até fulano, ida, Sira, bele, reta despacho, né, também, carta, né, tem que, rô, com a mãe Dili, sai avião, sai carreta, sai ro, também, presidente, ia, ia, ela, Dili. Deputada bancária, senhora Maria Barreto Hadetem, a presença do seu presidente da autoridade foi impacto para o serviço para o profissional de saúde médico no funcionário, Sira, Serviço Integrado, Ia, Raiuá. Tamba, lá, honi, presença, e, eu, e, Kusi, foi impacto, moch, ba, iha, profissional, Sira, no moch, ba, médico, Sira, ba, funcionário, Sira, ne, Bema, ca, Serviço Integrado, atu, prevene, condição, mora, vírus, corona, iha, Raiuá, James. Tamba, tô, agora, tô, dia, 3, dia, 1 de fevereiro, e, funcionário, sirei, Raiuá, la, iha, orçamento, e, da, ne, Bema, ca, Sira, usa, ba, iha, sirei, salário, morce, da, ucimo, e, orçamento operacional de edifícios, moch, la, iha, e, da, ne, ma, preocupação, da, ne, Bema, que, tu, bele, cari, bele, ratou, moch, ba, iha, presidente da autoridade. Relaciono à questão, regiamento, ainda confirma o presidente, e, raiuá, que, é, sem, dos elogios goteiros, ou, se via telefone, mais, be, presidente, e, raiuá, rezeita, foi, informação, mais, be, delega, fale, competência, ba, se, fi, gabinete, interino, raiuá, agostinho, ca, e, ro, idane, se, fi, gabinete, interino, presidente, raiuá, agostinho, ca, e, tateten, informação, na, be, membro, parlamento, sirvote, e, plenara, nela, lox, tam, a, presidente, raiuá, badalarua, campanha-serviço, nebelau, e, o, e, kusi. Desafio, bote, que, autoridade, fom, enfrenta, ma, conaba, a, a, processo, atuvela, aceso, ba, ia, osan, ia, ia, banco, tam, autoridade, tuan, quando, se, ramada, se, mandato, la, ia, renover, ma, ita, bauterade, fom, conaba, se, matiliu, se, maxi, assina, las, se, maxi, assina, documentos, gra, la, ia, renover, la, ia, relator, idam, a, autoridade, fom, tam, i,ta, que, i,ta, que, bucatu, i,ta, ten, consulta, vaja, ministerio, finanzas, i,ta, 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 autoridades, relevantes, vaja, banco, i,ta, 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 Equipa Cobertura, Dia Men.